Na categoria Seguro Unimed Odonto, que é no plano odontológico, tem Unimed Santos. Que dobradinha maravilhosa. Parabéns, viu, doutor Ivan? Muito obrigado ao Grupo Tribuna. E como não podia deixar de ser, o serviço de odontologia vem agregar saúde num todo. E nós temos a seguradora Unimed, que é a nossa parceira e exclusiva do nosso produto odontológico. Muito obrigado. Parabéns, o prêmio vem em dobro então, né? Unimed Santos e Seguro Unimed Odonto. Parabéns, Unimed. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho